5 segundos Oxe, eu to debunk, mano Meu Deus do céu Bunk, Rony É, mano, olha as ideias Eu nem vi, velho Eu to pensando que é casual Mas beleza Vamos debunk Mas Eu peguei e achei que era casual Tá ligado Tá abertando em cima É em baixo Tá abertando em cima Coloca lá o tremato Que coisa Tem piano Tem piano Quem é que tem piano É hora de fazer uma nova porta Pegue papelão Coloca na escada, segundo ataca o primeiro Já to aqui dentro Um Tem um buraco pra armar os armas Um armas E aí Eu peguei mais um? Eu peguei mais um Eu peguei mais um Olha lá em cima, olha lá em cima Vamos plantar essa porra aí Olha lá em cima Não vai, eu vou por fora aqui Bora roxar ele, cara Olha esse defuser O cara tava na escada, tava na escada Bora galera Pega o defuser desse por fora aí É, traz o defuser Estou indo né Entra na Dá cover, dá cover Planta, planta Meu deus, quanta arame Vai, vai, planta Planta aí que eu olho o seu drone Se eu quiser ir pra fora Pra ele entrar ali já 5k Nossa É Olha o buckizão, monstro aí ó Ó casual aí Tomar no cu Me come rapaz Ah!